Todo homem precisa de espaço Uma caneta e um pedaço de papel Correr o mundo, escrever a sua história Cantar na chuva, olhando para o céu Quem sou eu? Quem é você? De onde viemos e para onde iremos? Quem é o dono da verdade? Não sou eu, nem é você Não sou eu, nem é você O tempo não para na estrada O vento bate a porta Mas você não quer acordar Amigo, não pense demais Corra, não pare, não morra Pense somente em brilhar Corra, não pare, não morra Pense somente em brilhar Brilhar, brilhar Todo homem precisa de espaço Uma caneta e um pedaço de papel Correr o mundo, escrever a sua história Cantar na chuva, olhando para o céu Quem sou eu? Quem é você? De onde viemos e para onde iremos? Quem é o dono da verdade? Não sou eu, nem é você 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 Obrigado.